Olá, o Salmo 37, no versículo 30, nos diz o seguinte A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça Amados, devemos usar nossa boca com sabedoria e empregar as nossas palavras de acordo com a nossa fé A gente não pode crer em algo e falar outra coisa diferente Às vezes, nós, em oração, nós oramos a Deus, nós entregamos os nossos pedidos a Deus Mas quando saímos do momento de oração, nós, com as nossas próprias palavras, desfazemos aquilo que oramos Em o que é que você tem crido? Será que as suas palavras têm acompanhado a sua fé? A palavra de Deus nos diz que a boca fala do que está cheio o coração De que é que você anda enchendo o seu coração? De fé ou de incredulidade? Nessa manhã, eu quero convidar você a crer na palavra de Deus A crer nas promessas dEle para a sua vida E falar de acordo com o que Ele diz ao seu respeito Amém? Decida crer na palavra de Deus, independente das circunstâncias Porque Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor Porque Tu és bom E os planos que você tem para nós, Senhor São planos de paz e não de mal Nós cremos nesses planos, Senhor Nós cremos, Senhor, na Tua perfeita vontade, Deus Ensina-nos, ó Deus, a cada dia A usar com sabedoria a nossa boca A empregar, Senhor, as nossas palavras com fé, Deus É o que nós te pedimos E te agradecemos por mais um dia Em nome de Jesus Amém Tenha um dia abençoado E até amanhã Amém 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 Legenda Adriana Zanotto